salve galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo mais uma lista de jogos aqui para vocês e hoje aqui tá insano galera eu tô trazendo aqui uma lista com 30 jogos de mundo aberto totalmente offline aí para o seu Android ou iOS e mano só tem jogo incrível aqui nessa lista e eu sei que vocês vão curtir muito e se você curtir mesmo vai deixando um like se esse vídeo aqui tiver a marca de 500 likes eu vou liberar novos vídeos aqui para o canal se você é novo antes de mais nada se inscreva aí ativa o sininho e comenta aqui embaixo uma lista de jogos que eu trago no próximo vídeo quem sabe você não aparece no vídeo então galera a lista tá insana se quiser mais vídeo confira aí no canal e é isso aí galera fica aí com o vídeo E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você é sua mãe, eu tenho meio de minha mente a beat você. O meio de minha mente é certo, mas de repente ele realiza... Eu não acredito você, você pequeno monstro. É sua própria culpa. Eu sempre me dou a minha mãe. A face... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá para o negócio de dança. Tchau. Eita. O carro está todo acabado. Corre, 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 corre. Não pode pegar a gente, não. Eu vou falhar essa missão. Olha lá. Agora foi a police atrás de mim. Graças a Deus